Acabou o caon, acabou o caon, o general chegou, o general chegou, oh 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 Ai tá mano, ó o Daglock caralho, cadê o Daglock rapaziada? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ai mano, dei não. Tá lá mano, caralho, o Daglock tá ali mano, só vou botar na cabecinha ali pra ver. Ai Daglock, vai tomar na testa hein mano, vai tomar na testa hein mano. Qual foi mano, que é treinado do exército, vai tirar tudo de elite. Ai, ó tem duas viaturalinhas hein mano. Tô só palmeando eles aqui, se brotar é rajadão. Não, chega aí, chega aí mano, chega aí pra entrar uma conversa, chega aí, chega aí mano. Caralho mano, é na moral tio. Ai na moral mano, chega aí. Tava falando lá, tá ligado mano, com o polícia lá mano, tá ligado. O coxinha da rota, o catupiri. E aquele cara lá, catupiri, tchau. Aquele maluco lá, era aquele que queria matar o Balabala, hein mano. Caralho, fala comigo que eu dou só aí, Adão. Não, mas pode não, pode não, tá ligado, porque eles querem matar nós mano. Ai pra porra do cenoura, eu tô achando que foram eles que meteram o louco aqui, rapaz. Porque o cara da rota deve ter matado os amigos dele e sequestrou o Balabala, tá ligado. Não, foi nóis, não, que a gente não tá sabendo de nada mano. Mas aí na moral mano, papo reto. Papo reto, sem neurose. Sem neurose. Balabala tá cheio de inimigo né, pato. Ó, conta no dedo comigo. Tem o tal do LS, o tal da mama, tem o tal do irmão da Juliana, tem o delegado, o pai do delegado. Tem o cara que vendeu pamonha pra ir no outro dia e ele não pagou. É, 11, 11 mano, 11 inimigos mano, carai mano, a mãe dele também, a mãe de quem? O Balabala, a mãe de quem? Carai, 20 e tal mano, 20, carai, tá pesado o Balabala hein, longe de mim meu queridão mano, tem esses inimigos todos. Mas aí mano, pera aí mano, que porra é isso, tá vibrando aqui moça, pera aí. Vibrado onde, o Dildo? Não, 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 o Dildo não mano, meu celular mesmo, porque é potente mesmo. Pera aí mano, deixa eu atender aqui pelo Bluetooth aqui, botar um negócio. Ah não! Alô! Quem é mano? E aí tio João, tá no hospital ainda? É o que? Tá no hospital ainda tio João. Ô moleque do cara, pra que tu tá ligando pra mim, eu tô no meio de um papo muito raio tá aqui, tá ligado? Tô no meio de uma confusão aqui, não tenho tempo pra falar com ninguém não, tá ligado? Fala logo meu, você tá no hospital? Tô no hospital mano, tu tá aqui no hospital? Tô mano. É o que? Aqui no hospital? É tio, olha aí, ó pela janela quebrada o Santo Bob. Ah, chega aí Dago Loco, chega aí. É o que mano? Chega aí mano. Cuidado aí mano. Pera aí mano, vê isso. Tá logo na rodovia. Rodovia? Rodovia. Caralho, o Santo Bob é ali mano. Caralho, é meu mano. É o projeto trairinha mano, tá com... Ah, mano, faz o seguinte então mano, fica aí tá ligado? Fica aí mano, que a gente... Pera aí, fica aí. Eita, chega, chega, chega agora. Cuidado com as coisas. Como é que eu vim pra cá sozinha mano? Caralho, não sei mano, não sei. Mano, na moral esse moleque vai apanhar. Agora não fala que vai mosquito, mosquito do hospital então. Mosquito, mosquito da dengue do hospital. Mosquito, mosquito. Aita cara, ai, ai, ai. Cuidado aí mano. Nossa, tá maluco tio. Isso aí, pegar já era mano. Mas se liga meu parceiro. E aí mano, ó, ó. Ó, se liga ali, se liga ali mano. Na rodovinha ali mano. Mano, o santo mob é ali parado. E eu vou te dar o papo reto sem norógeno. Ré. Eu tô mó tempão biscoitão nessas viaturas aí ó. Não tem ninguém, só tem uns carros, tá ligado? As polícia tão tudo lá na porta, lá pra aparecer na rua. Ah, porque eles viram... Porque por aqui não tem como sair né mano. Essa altura aqui é muito alta, não dá não mano. Quer dizer, tem né mano. Tem. Tem um pouco de exposição, tá ligado? Mas como assim mano? Mas dá um raladinho ou outro, entendeu? Ah, mas por onde, pô? Oi, então? Tá ligado? Tá vendo essa aí, esse porra? Tu já puxou a cadeia, já mano? Já não, mano. Aí lá na cadeia, tá ligado? A gente pegava lençol pra fazer a famosa Tereza, tá ligado? Tereza? É uma corda aí ó, quanto lençol tem aí ó. Caralho, dá pra nós descer pra cá mano? Amarra aqui ó, e desce, tá ligado? Mas como é que a gente vai pra aquela rodovinha ali mano? Pô, mas dragite vai descer aqui na lateral aqui ó. Ah, na lateral aqui ó. Subiu ali da pezinha ali, sobe ali. Sobe ali, pulou ali, pulou, pegueu, subiu. Pira um litro de pão doce, tá ligado? Pira um litro de pão doce. Mano, aí na moral mano, fechou, fechou então, tá ligado? Porque é o seguinte mano. A polícia não quer negociar com nós, tá ligado? Ele quer prender nós e pá mano. A gente falou que vão matar o refém a porra toda. E eles falaram que se a gente matar o refém, eles entram só pra matar nós mano. E tipo assim mano, tu já viu lá na frente como é que tá? Tá? Chegue a polícia mano. Aí vou fazer o seguinte mano. A gente foge, tá ligado? E deixa o e-mail aí mano, tá ligado? Uma hora eles vão cansar e vão invadir. Quando vê nós já ó, subiu. Só meu, eu tento fazer o seguinte mano. Eu vou pegar o médico ali mano. Vou amarrar ele ali naquela cama ali mano. Vou chegar mais, vou passar o plano aqui pra rapaziada aqui mano. Caraca, que dê certo hein mano. Aí Jack, sai a voz de menina. Chega mais aí mano. Chega mais. Aí mano. O que é que eu tomo conta do médico ali? Aí na moral é o seguinte mano. O que? A gente vai fugir, tá ligado? A polícia não quer negociar mano. Ela quer ou entrar pra entregar o refém e prender nós. Ou matar nós, tá ligado? Mas o problema é o seguinte. Tá aí tio. Ó, o voz de menina vai comigo, tá ligado? O santo bob e tu e o da glock, mano. Vai pegar... Não, peraí mano. Vai eu e o Jackson, tá ligado? Aí tu e o da glock, voz de menina. Tu vai em outro carro, tá ligado? Porque ó, chega aí, chega aí pra eu falar pra vocês mano. É o seguinte aqui mano. A gente vai amarrar os lençol, tá ligado? Não tem polícia pra cá não, ó. Só viatura, tá ligado? Porque aqui eles viram o quê? Ah, não tem como nós sair por aqui, né? Mas dona... Mas o da glock ali ia fazer a trancinha aqui, mano. Pra nós descer com o lençol, subir ali. E ó, o santo bob ali na pista ali, tá ligado? Com o projeto de trair. Veio sozinho? O quê? Veio sozinho o santo bob? Não, mano, tá com o moleque lá. Ei, tá maluco, porra? Tá fazendo o que é aqui, tio? Olha ele aí, porra. Vai morrer, mano. Cara, quer tomar tiro, porra? Vai, 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 vai lá pra trás, porra. Amarra ele aí, amarra ele aí, mano. Vai, vira de coxa aí, porra. Vira de coxa, porra. Não, não, não. O quê? Tu acha que pode escolher alguma coisa? Vai chamar, vai. Boga, 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 mais. Vai, boga. Tá apertando, velho. Ah, tá apertando porra nenhuma, mano. É, mano, você tá maluco, porra? Vim pra cima de mim assim, já ia dar um tiro na tua boca. Ó, vem aqui, não vem pra cá, aqui, ó. Encoxa aí nessa cama aí, mano. Vai, amarra ele de joelho aí pra ele não sair fácil aí, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, fica lá, mano. Vai, fica de joelho aí, tio. Filha aí, dá um choque na tua boca, filho da porra. Namora, mano. Aí, vós de menina. Pai. É o seguinte, tá ligado, mano? Tu vai com o... O da Glock, tá ligado? Tu vai pegar um carro ali na pista ali, mano, Pra gente se separar, tá ligado? Porque se a polícia vir, nós se divide em três, tá ligado? Cada um vai fazer em dupla, tá ligado? Dois, dois, a gente se divide em três e vamos embora, mano. Beleza? Cuidado, não vai pra comunidade não, mano. Vai pra algum lugar aí. Beleza, tá, Glock? Tudo firmeza, mano? Eu moro, eu vou lá pro pagodão do Antônio. Beleza, mano. Acho que eu vou lá na Juliana, tá ligado? Ih, vai lá na Juliana, mano. Caralho, mano. Aí, dá, Glock, não dá não, mano. Vai demorar demais esse negócio aí, mano. Vai demorar, vai demorar. Vai, vai, mano. Na moral, tio. Pô, então nós vai morrer aqui, ó. Que não vai demorar a gente desse negócio. Eu tava vendo ali na ponta, tá ligado? Tipo assim, mano. Não é tão alto assim, não, tá ligado? A gente vai arranhar um pouco, tá ligado? Será? É, eu acho, ó. Faz assim, tá, mano, ó. Empurra o voz de menina lá, mano. Se ele sobreviver, nós tudo sobrevive, tá ligado? Ah, demorou. Segura aí que é nóis. Vai, vai, vai lá, mano. Na surpresa, na surpresa, mano. Eita, porra. Eita. Tá vivo? Eita, o... Tô vivão. Ah, pera aí que tá, mano. Aí, Jackson, chega aí, chega aí, mano. Chega aí, vai lá. Chega aí, chega aí, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Vem, cunzão. Chega aqui, chega aqui, mano. Vem, vem. Pula aí, pula ali, ó. Pula ali, ó. Aonde? Aí, pode ir, mano. Tá doido? Ah, é sério. Todo mundo pulou. Vai, vai. Tá doido, tio? Ah, eu não sei não, hein, mano. Ó, na moral. Vai pra tu sobreviver, caralho. Ai, ai, agora sou eu, hein, mano. Vou fazer o seguinte, ó, padrão. Aquela viatura lá deve tá com a chave no contato. Vou meter o louco nelas, tá ligado? Bem, né, então, Jackson, vem comigo, vem comigo, mano. Quem quer pegar, vamos lá em caminho. Bora, 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 bora. Vai, vem, vem. Fica de coca aí, mano. Fica de coca aí, por subir aí, mano. Tá bom, tá bom. Aqui, aqui na parede. Aqui, aqui, vai, vai. Calma aí, vai, vai. Sobe aí, sobe aí. Aí, fica da atividade aí, patrão, que eu vou na frente aí. Vambora, bora, 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 bora. O patrão, o patrão. E aí, mano. Minhas costas doendo, hein, tio. Caralho, mano. E aí, na moral, teu chapéu caiu, teu óculos, hein, mano. É, tio, sei. Ô, meu óculos mó, mó raibanzão, velho. Cara, relaxa, tio, depois a gente arranja um prato aí, mano. Deixa eu ver a galera. Que show, fecham. Cadê os caras? Eles vão pegar a viatura... Olha lá, eles ali, eles ali, mano. Olha lá, lá, lá. Eles vão pegar a viatura ali, mano. Que não tem ninguém, tá ligado? Será que não tem policial, não? Tem não, tem não. Pô, tinha me deu a visão já. Tão de boa, velho. Aí, ó. Olha lá, olha lá, vamos ver, vamos ver. Já, olha lá, já foi, já foi. Bora, 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 agora nós só vem, nós só vem, mano. Ó, santo mob ali, mano. Como vai descer aí, patrão? Ah, por aqui, é, por aqui, é, pô. É baixinho aqui, ó. Ai, tá de boa. É, tá porra. Eita, pega, atira, atira. Atira, atira, mano. Aqui, ó, pelo cano, pelo cano aqui, ó. Chega, chega. Vem, 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 mano, vem, mano. Dá pezinho aqui, pezinho, pezinho aqui, pezinho aqui. Vai, 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 vai. Ai, mano, ai. Ai, moleque do cara, entra no carro, entra no carro, mano. Que eu vou ter uma conversa muito séria contigo, hein. Boga, boga, Jackson, entra aí. Ah, vamos. Bora, bora, moleque. Entrou, entrou, Jackson. Beleza, beleza, mano. Vai, vai, vai. Era escutéu, patrão. Ai, dá, guléu, que conseguiu, mano? Tudo, tudo, tudo tranquilo. Já meti o pé, já, tá ligado? Tô chegando até na boteca que eu tô mal, mano, tá ligado? Bereta, bereta, mano. Eu tô aqui no Santo Bob, tá ligado? Eu tô indo lá na comunidade lá da Juliana 762 aí, mano. Pra pedir uma ajuda a ela, tá ligado? Porque não vai pra comunidade lá, não, mano. Que eu acho que a polícia vai fazer uma batida lá na nossa comunidade, hein, mano. Ah, fé em Deus, tamo nóis. Pode ir pra qualquer coisa, passa um rádio aí, meu parceiro. Ele pica, falou. Falou, mano. Caralho, moleque. Que mano eu tô pegando meu Santo Bob, hein, mano? Ah, tio, tá ligado, né? Colgado, tá ligado, ajudou, patrão, ajudou. Dá, dá, dá um estapanelo aí, dá um estapanelo aí, mano. Tó. Ai, ai, mano. Na moral, o moleque pegou meu Santo Bob, meu Santo Bob, mano. Não acredito nisso não, mano. Na moral, quando... Venho salvar vocês, vem falar assim comigo, mano. Ah, ainda precisava de salvar lá, mano. Tá tudo sob controle lá, tá ligado, mano? Tinha refém e a porra tona, tio. Mas, não, beleza. Deixa eu chegar em casa aí pra tu ver. A chinela vai cantar, mano. Ah, tá maluco. Vai ver, mano. Pegar o cinto. Ah, tá ligado o que acontece, né? Ah, eu vou dar o papo reto pra vocês, hein? Tamo chegando aqui, tá ligado? Na... Na base aqui do... Da Juliana, tá ligado? Não quero ninguém olhando pra ela, não. Tá ligado? É... Mas é bonita. É o que, mano? Não, não. Tá maluco? É a... É a nova tia. É, é aqui, tá ligado? Não quero ninguém olhando pra ela, não. E todo mundo fica quietinho aí, obedecendo tudo aí, hein. Caralho, mano. Eita, pô. Deixa eu buzinar aqui, né? Porque tem que buzinar, né, mano? Aí, tio João. Ela é a sua namorada? Caralho, moleque. Eu já falei pra tu não falar nada dessas coisas aí, hein, mano. A outra vez que eu trouxe tu aqui, tu me matou de vergonha, hein. Vou chamar ela de titia. Vai, vai. Vai chamar ela. E aí, parceiro? E aí, droga. Tá ligado, mano? Aqui é o João, tá ligado? É o seguinte, mano. A Juliana tá aí, tá? Juliana 762, mano. Então, ele tá com o Belzinho aí, né, mano? Juliana não tá aí, não. Mas a gente pegou um cara roubando aí na comunidade. Ainda vai passar o cerão nele. Ele tá esperando ela chegar aí pra decidir aí, tá ligado? Ah, mano. Beleza, então. Então eu vou ficar esperando ela aqui, tá ligado, mano? A gente é... Tu tá ligado, né? A gente é do fechamento dela aí, mano. Mas beleza, mano. Esses malucos roubando na comunidade aí tem que passar mesmo, tá ligado? Ah, meu Deus. Já tá coçando aqui, né, parceiro? Ela tá demorando pra caramba, né? Ah, mano. Ela foi pra onde, né, mano? A fazer uma parada lá com aquele comédia lá do irmão dela lá. Vixi, mano. É, na moral, mano. Aquele malucal ali tá na minha... Tá na minha lixo. Trairão, né, mano. Não, beleza, mano. Eu vou ficar esperando ela aqui no Santo Bob. Fechou, mano? Tranquilo. Tô lá tomando conta do cara lá. Aí, na moral. Só um conselho, tá ligado, mano? Enquanto a patroa não chega, tá ligado? Vai amaciando ele, tá ligado? Dá um... Dá um soco, tá ligado, mano? Uns cor. Faltar uma pessoa que sai fazer, ó. Ah. Pegar, passar gilete no corpo todinho, tá ligado? É, mano. Pra depois jogar álcool em cima. É, essas paradas aí mesmo, tá ligado, mano? Tá ligado. Aí, quando ela chegar, só meter um tiro na cabeça e já era. Fechou. Valeu, meu parceiro. Caralho, tem que fazer isso mesmo, tá ligado? Roubando a comunidade, filho. Tem essa não, mano. Vamos ficar esperando aqui, mano. A Juliana aqui dentro do carro aqui, tio. Na moral, tio. Entra aí, entra aí, mano. Ligar o ar aqui, né? Quem peidar aqui dentro vai sair, hein? Atchim! Peidar, né, espirrar, não. Pessoal, senhores. Ó, já estamos aqui há mais ou menos umas três horas. E nada de cooperação dos marginais do bonde do oito. Que é sério? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 0102 vai pegar ali na viatura, aliás, granada de fumaça. Nós vamos invadir e vamos pegar esse refém na marra. Qualquer vagabundo de fuzil pode matar. Alguém jogamos! Quebra! 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 Bora, bora Caralho, mas desamarra ele aí, vai, vai, vai Primeira zera aí no hospital aí, bora, bora, bora